Solidariedade, inclusão, pluralidade, respeito, capilaridade e memória. É um partido de união na derrota e na vitória, na alegria e na dor. Dor sentida, especialmente quando perdemos um dos nossos, como aconteceu recentemente. Para relembrar quem somos, apresentaremos vídeos, falas e histórias. Bom, agora vamos para a composição da mesa. Vou chamar primeiramente o presidente da Câmara, excelentíssimo vereador Eduardo Nascimento. Presidente do PT, ilustríssimo professor José Carlos Silva. Presidente do PSOL Marília, ilustríssimo senhor Luiz André Lisch. E também a ilustríssima senhora Heloísa Santana, ambos representando a Frente Ampla pela Democracia. Chamaremos também o diretor nacional do MST pelo Estado de São Paulo, ilustríssimo senhor Márcio Santos. Representando todos os movimentos sociais, de luta do novo presidente. E representante da... Conselheira estadual do Conselho e militante do PT Maria, ilustríssima senhora Lucie Milne. Amém! Gente, para a abertura, nós vamos ouvir e cantar o hino nacional. Ele vai ser projetado na tela, né? E nós vamos, quem quiser, se vocês quiserem ficar de um lado assistindo. Tá bom? Não, tá bom. Obrigado. 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 Rogada. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente compartilha com o pessoal o mesmo passado e o mesmo futuro. Eu digo o mesmo passado porque a nossa história começou, a gente começou no PP desse partido que nasceu das lutas, dos trabalhadores e trabalhadoras, da audácia dos trabalhadores do ABC, fizeram greve, paralisaram a produção a nível nacional, da audácia dos trabalhadores do núcleo de São Paulo, da audácia dos intelectuais que compunham o partido e que conseguiram ter uma leitura da realidade naquela época, de ver a queda do mundo de Berlim, de ver a redemocratização do Brasil, de ver a necessidade da organização do povo brasileiro, da audácia dos tantos militantes que por muitas vezes só tinham a sola do sapato e a saliva para gastar e para doar para essa construção coletiva. Esse é o nosso passado, eu tenho muito orgulho de falar que essa história também é a história do pessoal, mas sobretudo a gente tem o mesmo futuro, o mesmo futuro imediato de agora, de reconstruir o Brasil, de derrotar o bolsonarismo, de prender o Bolsonaro e de destruir com todos os ranços do bolsonarismo, né? Implementar o programa de governo que foi eleito. A gente não vai conseguir implementar esse programa de governo só por meio da institucionalidade colocada. A gente vai precisar de força militante em todos os espaços dentro e fora das instituições. Então a gente tem essa tarefa que é gigante, hercúlea, imediata para a gente, mas também a gente tem uma tarefa mais grandiosa ainda, uma tarefa de juntos esperançar, fazer do verbo esperança acontecer. A gente tem a tarefa de retornar a nossa capacidade de sonhos que foi destruída nos últimos anos. A gente precisa voltar a sonhar, voltar a imaginar horizontes possíveis para o nosso povo brasileiro e voltar a construir aquilo que é o programa do PT e é o programa do PSOL, que é a construção de um grande movimento dentro e fora das institucionalidades capazes de mudar radicalmente a vida do povo brasileiro, concretamente. E eu gostaria de citar, para terminar, que é possível sim a gente construir esse grande movimento. E na campanha do Lula de 2002, o primeiro vídeo que foi veiculado, eu vou recitar porque eu não consigo recitar. É assim, não dá para tampar o sol, não dá para parar o tempo, não dá para contar estrelas que brilham no firmamento, não dá para parar o rio quando ele corre para o mar, não dá para calar o Brasil quando ele quer mudar. Parabéns PT! Com todas e todos, eu quero aqui agradecer a presença do presidente da Câmara, ao Márcio, companheiro de luta do MST, do MST, a Ana Isa, representando aqui o PC do B, que eu tenho bastante apreço, ao André Alice, que nós lutamos construindo todos os dias, com a frente ampla, pelos debates, pela democracia, a companheira Lucie, que historicamente no PT vem construindo junto com o Partido dos Trabalhadores aqui em Marília, uma luta diária dos conselhos, a nossa irmã Maria, fundadora do PT aqui em Marília, presente, e ao qual eu agradeço a presença de todas as mulheres. E gostaria de falar aqui, não muito, mas tocar no nome de uma grande mulher, que é a nossa eterna presidente adiúnia, que agora ainda não sabemos se aceitaria ou não aqui para o Banco do Blitz, mas mostra como o presidente Lula valoriza essas mulheres através da presidenta Dilma e, claro, da nossa presidenta Leipzig. Gostaria de falar aqui, para não estender muito, lembrar que as mulheres aqui de Marília, do Partido dos Trabalhadores, carregaram muito piano aqui nas lutas, desde o golpe, e um pouco antes, mas carregando a bandeira, levando no peito toda essa militância que nós vimos e discutimos a democracia todos os dias. também não quero esquecer aqui os companheiros, todos os dias, o sol, o chuva, que nós tivemos nas praças, que levantando todos os debates dos direitos dos trabalhadores. não esquecemos de um dia, e o presidente Lula é um reflexo de quando levantamos a bandeira, ninguém larga a mão de ninguém. E isso, nós conseguimos garantir a eleição do presidente Lula, que, como diz o companheiro Márcio, vai ser o melhor governo que o PT já entregou para esse Brasil. Brasil. Então, encerro aqui a minha fala e agradeço a presença de todos aqui. Me sinto honrado por estar nesse partido, o partido dos trabalhadores, de trabalhadoras, que são fortes, que carregam o país nas costas. Os trabalhadores estão aí, seja ele os catadores, os trabalhadores rurais e assim por diante. Obrigado! 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 Eu só queria lembrar aqui o companheiro que a gente perdeu há pouco tempo, o Paulo Roberto Mazini, que também é um dos fundadores do partido aqui em Marília. E, com isso, encerro minha fala agradecendo ao Paulo. Obrigado! 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 Minha senhora, agradecer o convite, Maria Alvira, Mário, em nome do MST representando os demais grupos sociais, nessa noite tão importante, a comemoração dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores do Senhor. Eu costumo dizer que o MST, a CUT e o PT é fruto do mesmo processo histórico, porque no ano que vem a gente vai celebrar também 40 anos de fundação. E a gente surgiu na esteira da luta pela democracia, no final dos anos 80, ainda sobre a ditadura militar E naquele momento histórico, fortalecidos pelas lutas, pelas diretas já, pela redemocratização do país Surgiu então esse arcabouço de organizações políticas que vieram a representar Durante o final dos anos 80, 90, 2000 e até hoje, os anseios mais nobres da classe trabalhadora brasileira Que são a luta por direitos, a luta pela igualdade, a luta pela reforma agrária, pela reforma urbana Pela valorização salarial, a luta por várias pautas que são historicamente represadas na sociedade brasileira E esse arcabouço de organizações, nesses últimos 40 anos, fizeram a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora E principalmente dos setores menos favorecidos da sociedade brasileira A nossa luta é uma luta, na raiz, é uma luta extremamente democrática Porque a gente quer construir um país justo, um país fraterno e igualitário E o PT é, digamos assim, o guarda-chuva dessas organizações Porque é um partido que se enraizou na sociedade brasileira Um partido que tem influência enorme no pensamento e nas ações de construção de um país mais justo E hoje, celebrando seus 43 anos Eu soube falar do Conselho da Habitação, falar do problema lá do CDHU Mas a gente participa Eu fui nas reuniões, temos encontros, só que acaba A gente participa das reuniões dos direitos humanos Discute-se E para A gente participou de questão de acessibilidade para deficiente E para Esses dias eu precisei do UPA por causa da minha mãe que ficou doente Um atendimento complicado A gente reclama E para Então a única coisa que funciona hoje na cidade Acho que é a construção de um condomínio fechado Que está indo muito bem, obrigado Agora tudo aquilo que se refere ao povo Ao nosso dia a dia Saúde, educação, cultura, lazer Não tem Conselho tem Não tem ação Então o pedido que eu faço para todos aqui e todas É que a gente realmente se organize E daqui a dois anos possa pôr alguém de nós aqui na Câmara Porque saudosa época do Toffoli, da Edith, que eu lembro muito O PT, o próprio professor Sidney Gobetti, que era médico Combativos E hoje a gente vê uma Câmara Que nem vereadores participam dessas reuniões do Conselho E aí fica uma conversa Fala, fala e como não tem poder de nada Só fica na fala Eu moro nas chacras Na chuva também é difícil Colocar um cartaz lá cobrando o prefeito A única ação que foi feita foi tirar o cartaz criticando o prefeito Então assim, o problema foi resolvido Então assim, o que eu peço, gente A gente trabalha nisso, Zé Carlos Os partidos todos da esquerda Estamos trabalhando para isso Para que a gente possa realmente Na próxima eleição, principalmente Marília Seja um de nós Colocar um representante que eu tenho certeza Que vai ser a nossa voz progressista Que a cidade precisa para combater essa direita Como já foi dito anteriormente Obrigado pela oportunidade TV Educativa de Marília para o Mundo Hoje estamos no Ato Solê na Câmara Dos 43 anos do PT Estamos aqui com o José Carlos Professor que é o presidente do PT aqui de Marília Professor José Carlos Como que o senhor vê hoje a questão da política nacional Com essa reeleição do Lula Nesse contexto que a gente está passando O país e mundial também Eu vejo que depois do golpe O que nós conseguimos foi mostrar para o povo Que o golpe veio para destruir os direitos dos trabalhadores E essa eleição do Lula Que foi dura, foi penosa Foi uma briga de ideais Para mostrar para o povo e para o mundo Qual era a intenção do Partido dos Trabalhadores Que é levar o direito dos trabalhadores Trabalhar para que o povo tenha mais recursos Que a fome seja erradicada no Brasil Que nós estávamos nesse grande passo Que era erradicar a fome E que houve um estanque naquele momento do golpe de 2016 Então essa eleição do Lula É a chance do PT Mostrar quem é capaz de fazer E fazer melhor Sim E com relação à última eleição também Nós tivemos muitos deputados e deputadas estaduais e federais eleitos Que tiveram representantes na cidade E qual a sua expectativa do trabalho deles para a cidade também? A nossa expectativa para a cidade é muito grande Todos os deputados eleitos pelo PT Que tiveram votos aqui em Marília E aqueles que também não tiveram votos Não fizeram a campanha em peso em Marília Se comprometeram Estar devolvendo essa luta para a cidade de Marília Seja nos bairros Nas ruas No comércio Nas indústrias Todo o processo que está sendo pensado para o Brasil Também está sendo pensado para Marília Nós tivemos a presença aqui Do deputado Marcolino Que se comprometeu A pegar todas as demandas de Marília Das lutas Seja no âmbito municipal Estadual E nacional E levar o debate Para a LESP Como nós teremos aqui a presença Do Quinalha Nós teremos a presença Da Juliana Cardoso Da A Beth Saão Nós teremos a presença Do Barba Nós teremos a presença Do Pimenta E assim por diante Todos os deputados Que se comprometeram E nós temos um diálogo aberto com eles Nós temos o caminho aberto Nós fazemos Nós fizemos Nós faremos E continuamos trabalhando Em prol dos trabalhadores Isso E até com a questão de representatividade Nós tivemos No caso do Marinho também Que o pessoal trabalhou Que hoje é o ministro do trabalho O próprio Padilha também Que está lá nas relações institucionais Sim, sim O Padilha também esteve aqui com a gente Durante a campanha Teve uma votação expressiva em Marília Se comprometeu A lutar pelos direitos Dos trabalhadores Das trabalhadoras aqui de Marília Agora que ele faz essa interlocução Que nós temos que ampliar a democracia E para ampliar a democracia Fazer com que ela aconteça de fato É derrotar o golpe Todos os dias A democracia A democracia está em perigo Não só No nível federal Mas municipal também Nós temos aqui Uma câmara Como o próprio Nobre Presidente da câmara Colocou Submissa E a nossa luta É para que ela se torne democrática Voltada para o povo Aproveitando já que você falou da câmara Quais são os projetos do PT Para a eleição municipal no futuro E tem ideia de construção de uma frente Vocês já estão conversando sobre isso? A frente ampla que garantiu A eleição do presidente Lula E a eleição de vários deputados Também está pensando Na eleição dos vereadores Para a composição dessa câmara De vereadores democrática Que ela possa trabalhar em ponto povo E o PT não vai ficar fora Ele tem propostas Ele tem luta E ele pode mostrar O que pode fazer Muitos dos vereadores Que disputaram a última eleição Mostraram o que veio E vão continuar mostrando Nós temos pessoas empenhadas Em discutir Fazer o debate E discutir com a população O que a população realmente quer Diferente de uma câmara Que esquece Quem votou neles Tá bom Muito obrigado Zé Carlos TV Educativa De Marília Para o Mundo TV Educativa De Marília Para o Mundo Hoje fizemos o ato soleno Dos 43 anos do PT E a presença aqui Da nossa companheira Ousiane Que é líder comunitária E ela quer também falar um pouquinho Ousiane Sobre a situação Da habitação em Marília Nós temos alguns problemas Até sendo discutido Atualmente CDHU Mas não só isso Das comunidades Também Que precisam ser revistas Alguma coisa Com relação até ao plano diretor Ousiane Boa noite Boa noite Meu nome é Ousiane E o seguinte Eu venho falando Há muitos anos Na questão Da moradia Principalmente Das áreas de risco Na década de 90 Nós éramos 22 favelas Hoje somos ainda 18 favelas Que triplicou Essas são 18 favelas Mas triplicou A quantidade De pessoas Que estão sem recurso Que estão com fome Que estão sem direito a nada E estão acumulando Como a favela fosse A comunidade fosse Um depósito de seres humanos Eu fui conselheira Eu tive uma cadeira No conselho de habitação E eu vim pleiteando isso Há muitos anos Na questão Da organização Dessas pessoas Que moram na comunidade Não é pegar as pessoas Fazer casa E jogá-las lá Porque essas pessoas Têm animais Essas pessoas Têm um ritmo de vida Para colocar essas pessoas Nessas referidas casas Você tem que fazer Uma auto-educação Um autocontrole Como que vai ser Quem vai para lá O que você pretende Estar nesse lugar Porque também não adianta E a pessoa vende As casas Olha o grande problema Do CDHU Muitos apartamentos lá Foi vendido Tem apartamento lá Que já teve seis moradores E contrato de gaveta Não existe É crime E aí Como que faz? Cadê o conselho de habitação? Coisa que eu tinha alertado Trouxe as pessoas Para falar Sobre O momento Que estava acontecendo A depredação Que estava A situação E hoje Está crítica Para onde vai esse povo? Porque não vai dar Quatrocentos reais Para as pessoas morarem Não vai E as pessoas Estão com medo De perder o apartamento E perder a moradia E aí? E o poder público? Como que faz? Então eu venho Nesse impasse E já faz muitos anos Isso aí Eu moro Na comunidade do Toffoli Entre aspas Uma favela Porque comunidade É quando ela é organizada E é poucas favelas aqui Poucas comunidades Que são organizadas E a gente Tem uma dificuldade Muito grande De agregar Esses moradores Na questão social Na questão dos seus direitos E principalmente Na questão dos seus deveres É muito fácil Uma pessoa Criticar Liga não O que fulano está falando Porque é favelado As coisas Não é assim Porque quem mora lá Todo canto tem negativo Lá também tem os seus negativos Mas tem os seus positivos Que são as mulheres Mães de família Mulheres de arrimo Tem muita criança Muito idoso E o poder público Ele tem pura obrigação Porque pagamos Quem paga mais caro O imposto Somos nós Que não temos direito a nada Vai privatizar água Como que vai ficar As comunidades Para aqueles Que para ter água Tem um bico De uma água De uma torneira Para poder se abastecer Como que vai fazer O prefeito O poder público Chegou com a sociedade civil E vai explicar Sobre isso Como que vai ficar A questão da privatização Referente às comunidades Porque é fácil Vim aqui E questionar Porque a empresa tal A indústria tal Vai aumentar a água E aqueles que estão lá Na base Porque na hora do voto Na hora da sexta base Que é do voto Eles acertam lá A favela lá Que é uma beleza A minha comunidade Precisa de asfalto Ela precisa de moradia Ela precisa de uma regulamentação Porque lá está tendo Uma especulação imobiliária Dentro da favela Existe isso Gente que está Se engrandecendo Em cima de uma comunidade Gente que não tem o que comer Mas está pagando 400 reais Num barraco Numa favela Isso é um absurdo E se o Conselho de Habitação Não chegar Com a sociedade civil Para vir nesse contexto E debater O que fazer Como fazer E com quem fazer Marília vai continuar No mesmo patamar Até pior Porque a demanda É crescer Mais as comunidades E isso Para nós Não é bom Para nós que moramos E para aqueles que Olham a nós Com outros olhos Que não é aquele Olhar Que é um trabalhador Que está lá Que é uma mãe de família Que mora lá Que é um deficiente Que está lá Então Essa questão Essa bandeira Não é só eu Que tenho que levantar É todo mundo Que tem que levantar Mas poucos Tenham coragem E eu Como eu tenho Uma coragem De falar E debater Porque eu não vivo Eu vivo do que eu produzo Eu não vivo De emprego Nem de gancho De ninguém Eu vivo O que eu produzo Então Esse é o meu olhar Na questão Dos menos favorecidos Porque Marília É uma cidade Rica Tem um potencial Incrível E por que Ainda tem tantas favelas Qual o lucro Que ela vai ter O poder público Tem com isso Isso E é importante Reforçar Como o Ziane Falou Que os conselhos A secretaria Seria muito importante Fazer essas reuniões locais Para discutir As realidades E ver O que pode ser feito Através do plano diretor Né O Ziane Só que infelizmente Também A gente vê Que essas reuniões Não são divulgadas Ou são esvaziadas E no fim Infelizmente Não se tomam Algumas ações Realmente concretas Né É isso E precisa O conselho em si Ele precisa Colocar A sociedade civil Que realmente Represente Aquela comunidade E não colocar Pessoas Por ser amigo Por ser colega Porque eu conheço Porque Tem que ser pessoas Que estão lá dentro Que sabem A necessidade Da situação Daquela comunidade E isso Sempre foi A minha Briga Dentro do conselho Porque o conselho Aqui É um conselho De riacho Ela vai passando Passando Até desaguar Depois não fica Mais ninguém As pessoas Têm medo De falar As pessoas Têm receio De falar Porque aqueles Que Muitos deles Que vão falar Eles Têm Um rabo preso Né Desculpa a expressão Mas é um rabo preso Porque não pode falar Porque eu perco Meu emprego Eu perco Aquela Boquinha Que eu tenho Então É difícil É uma questão Educacional E até a questão Da inércia Né Osiane Porque você participa Fala, fala, fala E nada é resolvido As pessoas vão Desanimando também Você vê muitas vezes Pessoas não participar Da câmara Porque às vezes Quando veio Não teve espaço Ou no conselho Então no fim Acaba desanimando também É isso E eu aproveito A oportunidade Para quem Estiver ouvindo Que tome consciência Que vá Que participe Mesmo que seja Para ficar 15 minutos Porque a sua presença Já dá uma incomodada O poder público Ele funciona assim Se a sociedade civil Não for para cima O poder público Engole a sociedade civil Então tá bom Muito obrigado Osiane TV Educativa De Marília Para o Mundo TV Educativa De Marília Para o Mundo Hoje 10 de fevereiro De 2023 Estamos fazendo O ato solene Na câmara municipal De Marília Pelos 43 anos Do PT Estamos aqui ao lado Do nosso Eduardo Nascimento Presidente da câmara E a gente queria Fazer uma pergunta Para ele Com relação A política nacional Eduardo Como você vê hoje A questão política As relações Dos partidos E a sociedade No modo geral Professor Emerson Telespectadores Vejo com bastante otimismo Estou bastante otimista Estou acreditando Que Bons ventos virão Bons tempos virão Estou Acreditando muito No próximo governo Claro que O país viveu Momentos difíceis Na questão Na questão Da democracia Do ataque A democracia Agora com a eleição Do presidente Lula Eu acredito Que Nesse aspecto A vida do país Vai melhorar A relação A relação do país Com o mundo Vai melhorar A relação Da presidência Da república Com os estados Enfim Com os municípios A relações Com as lideranças Políticas Eu acredito que agora A tendência É fluir É estabelecer novamente O diálogo O diálogo Os problemas Que mais afetam O país A questão Do desemprego A questão Da moradia Que são temas Caros Para o PT Que o PT Sempre defendeu Essas causas Então a gente acredita Que O retorno Do PT Ao comando Do país Que nós vamos Novamente Ter esses problemas Se não solucionados Mas pelo menos Amenizados Essa é a nossa expectativa Essa é a nossa esperança E em resumo Eu tenho certeza Que as coisas Vão melhorar Estou bastante otimista E uma coisa importante Nascimento Que a gente percebeu Nessa eleição do Lula Foi essa frente ampla Vários partidos De esquerda De centro Até alguns de direita Para poder Essa reconstrução Democrática No país No caso nosso Da cidade Como que você vê De repente As próximas eleições Esse movimento Dessa frente Marília Para a gente também Conseguir reconstruir Esses movimentos Os conselhos Associação de moradores Essa participação popular Efetiva na Câmara E na Prefeitura O futuro de Marília Como você vê? Olha Eu acho que essa reunião Aqui É o começo De tudo isso Para o senhor Maru Teru e Ana fala Fala da união Dessa frente Para a retomada Da cidade Na minha fala Com os companheiros Aqui eu disse Da dificuldade Que hoje a cidade tem Marília Não é novidade Para os marilhenses Que Marília Hoje está na mão De uma elite Em torno de cinco pessoas Que são empreendedores Do mercado imobiliário Existe uma ditadura Um domínio da mídia Um domínio Da Câmara Municipal Infelizmente faço parte Da Câmara Municipal Mas eu Lamentavelmente Eu tenho que fazer Essa crítica Agora Eu acredito muito Que uma frente Uma união De partidos Partidos progressistas Partidos de esquerda De centro Enfim Até partidos de direita Como relatou aqui O professor Mário Teruia Vai ser muito importante Para que o marilhense Retome Tome a cidade De volta Para si Porque hoje a cidade Tem dono Hoje os movimentos sociais Praticamente não existem Os sindicatos Devido a política De governos Anteriores Foram praticamente extintos Praticamente não existe Estão sobrevivendo Mas não tem como atuar Estão sem estrutura Esperamos que Com o governo Lula Agora Possa de novo Florescer Possa de novo Voltar A esperança Para as pessoas De um mundo melhor De uma cidade melhor Falando especificamente Da cidade de Marília Então eu acredito Que está surgindo De novo As pessoas estão Se conscientizando Que há necessidade De novo De retomar Tomar a cidade Para o cidadão Tomar a cidade Para as pessoas Porque hoje a cidade Como eu disse Reitero novamente Está na mão De uma pequena elite Que hoje domina a cidade Domina a mídia da cidade Domina as lideranças Da cidade Domina os movimentos sociais Domina os conselhos E isso tem que acabar É, isso é importante Talvez as pessoas Deixem a gente participar Até por Desesperança Mesmo decepção De falta de espaço Falta de discussão E a gente acredita Realmente Que essa frente Construída Possa dar esse espaço Vez e voz A população Aqui da cidade O PT Sempre foi o Partido Da Esperança Precisamos reacender Essa chama A chama da esperança Com certeza Começando pela nossa cidade Isso Obrigado Nascimento Pela participação TV Educativa De Marília Para o Mundo TV Educativa De Marília Para o Mundo Hoje 10 de fevereiro Fizemos hoje Um ato solene Na Câmara Municipal De Marília Comemorando os 43 anos Do Partido Dos Trabalhadores Hoje na mesa Na composição E nas falas Nós tivemos O presidente Da Câmara Municipal O vereador Eduardo Nascimento Também teve A participação Do Márcio O coordenador Do MST Aqui do Estado De São Paulo Presidente do PT Local de Marília O professor José Carlos André Liske O presidente Do PSOL A Heloísa Representando A Frente Ampla E também Ela é membro Do PC do B E a Lucie Que teve a oportunidade De falar um pouco Também sobre a história Do PT Nacional E também aqui Na nossa cidade Lembrando que O PT Escolheu O povo E o povo Escolheu O PT Obrigado O PT 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 E aí